E o Sebrae Minas realiza de 18 a 24 de novembro a Semana Nacional do Empreendedorismo, considerado o maior evento de empreendedores do Brasil, realizado em mais de 170 países. Em Guaxupé, o evento terá início no dia 19 e contará com diversas palestras. Em todo o Brasil, na próxima semana, vai ser realizada a Semana Global do Empreendedorismo. E por isso, nós convidamos a Lucilene do Sebrae para estar aqui com a gente hoje e explicar um pouco mais sobre esse evento. Lucilene, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Conta para a gente um pouco o que é essa semana, primeiramente. Olá, tudo bem? Bom, essa semana é a Semana Global do Empreendedorismo. Ela acontece em todo o Brasil. Vai ser realizada de 18 ao dia 24 de novembro. Nós trouxemos aqui para Guaxupé e toda a região algumas atividades. Por exemplo, nós vamos iniciar o dia 18 com o seminário Empretec, que vai estar acontecendo na Associação Comercial Local, na SIG. No dia 19, também, nós vamos ter duas atividades voltadas para finanças, na Associação Comercial. E no dia 20, nós vamos estar trazendo aqui para Guaxupé José Luiz Tejom, que vai falar sobre oportunidades de negócio. Um conhecido nessa área do agro e também nessa parte de vendas. E no dia 21, nós vamos estar trazendo o Geraldo Rufino, com a palestra O Contador de Histórias. A história do José Rufino é muito bacana. É uma história de superação e ele entra muito nessa parte de motivação. Então, eu convido todos vocês, de toda a região, para estar participando. Assim como nas demais regiões, Guaranésia, Juruáia, São Sebastião do Paraíso, também nós teremos outras atividades. E como que faz para participar? Para poder participar é muito simples. Basta você estar entrando direto no site, quem preferir, que é o www.loja.sebraimg.com.br. Lá você pode selecionar a cidade do seu interesse e você consegue ver toda a programação. Ou, se preferir, pode estar ligando na Associação Comercial Local, aqui de Guaxupé, e demais cidades, para que possam ser feitas também as inscrições. Tem algum valor ou não? Não, não tem nenhum investimento. É uma semana mesmo para aproveitar, vir com a cabeça aberta para poder buscar mais informações. E conta para a gente, é uma semana global, acontece aqui, mas em outros países também. São quantos países envolvidos com esse projeto? Perfeito. São aproximadamente 170 países envolvidos. Hoje, no Brasil, o SEBRAE é a entidade apoiadora, né? Porém, isso acontece desde 2007, perfeito? É uma semana do qual a gente consegue acreditar que o empreendedorismo, ele pode fazer a diferença no nosso território. É por isso que surgiu a Semana Global de Empreendedorismo. Então, está aí as dicas da Lucilene para você que está afim de empreender ou já é um empreendedor. Não deixe de comparecer na Semana Global do Empreendedorismo, a partir de segunda-feira. Lara Silva para o Jornal TV Sul. Então, está aí as dicas da Lucilene para o Jornal TV Sul.